O sonho é risar, o sonho é risar Tô gostando do coração, tô gritando na ação Vou demorar, vou demorar, hoje é um dia Fala, batalha curiosa! O sonho é risar, o sonho é risar O sonho é risar, o sonho é risar Vem comigo! Explodiu, explodiu Que emoção nas na cidade E o reino é da liberdade Dá-se uma história pra contar De um sonho santo que virou realidade Como a galera é o João É samba no pé, mexe a turma em círculo Pra falar de pé, a avalião que eu vou Cê não resiste agora, só nesse ano E a escola vai virar Como a galera é o João É samba no pé, mexe a turma em círculo Como a rádio é, a avalião que eu vou Cê não resiste agora, já esse ano E a escola vai virar Missionário, missionário da fé E ativista, entusiasta, sem irmão Desde a juventude, esporte e atos O caminho para o ideal Aitana ganha o mundo Salve-se ao gosto do agonha Salve-se ao início do agonha O índio afrodim, dança esperança Para o meu Brasil O bom Carro é mais de uma prece O samba, o amor derripece Faz o bom, o amor de emoção Arredo-lindo, tem as bênçãos de irmão É prontinho de se ver Mas só espera por você O bom, o amor derripece A alegria Nessa fria, a alegria Venho hoje de beleza de vida A resistência vai ser o carnaval O bom, o amor derripece Hoje é o dia Tchau, tchau, tchau Eu amo Tchau O glória Tchau 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 Amém. Amém.